MiniWebinar Teologia de Inteligências. Bem-vindos à série MiniWebinar Teologia de Inteligências. Desejando apresentar a todos que estão hoje sendo abordados, com a publicidade do meu livro publicado na plataforma editorial WeClap. Eu venho neste formato, leve e acessível, entregar um pouco desse conteúdo precioso em Cristo e seu Espírito, como fruto do meu labor na fé do Evangelho e da graça de Deus. Algumas respostas serão atendidas. Espero com isso, despertar e inspirar, e também mover aos que conseguir, na direção do aprofundamento pela leitura e estudo desse conhecimento, gestado como uma pérola valiosa, dentro do meu coração em Cristo. Se eu não expor tudo isso, como você poderá saber do que se trata? Teologia de Inteligências. Estou certo. Assim também, esse material vai ajudar a derrubar todas as barreiras, que a nossa natureza carnal interpõe, dificultando todo avanço e libertação da natureza espiritual, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 8. Precisamos em todo o processo em que investimos na cultura do Espírito, vencer os sabotadores da carne, que são inteligências também. A negligência, a cegueira, a indiferença, a preguiça, o comodismo, são algumas das camadas da improficiência espiritual, são também os degraus da escada necessária, para os que entendem a necessidade extrema que temos todos, de derrubar o tótem da ignorância que temos dentro de nós. Iluminados pelo Espírito Santo, não podemos jamais, estagnar na ignorância espiritual, e teologia de inteligências é o meu avanço nisso mesmo, e que agora estou compartilhando, através destes meios disponíveis, livros, cursos online, webinar etc. Vou começar com o enfrentamento do sabotador carnal ante o saber teológico, dialogando com você sobre teologia, todos temos muitas perguntas sobre teologia. O que, é teologia? Quem faz, a teologia? Teologia, é necessária às igrejas de Cristo hoje? Quantas teologias, existem? Como qualquer pessoa pode utilizar o serviço teológico, para sua edificação em Cristo? Como você já pode ver, são muitos os questionamentos que blindam o negligente teológico, como via espiritual de edificação necessária, a todos os que creem, e precisamos confrontar de frente, se queremos avançar e vencer esse mal em cada um de nós. Precisamente vou dizer que o conhecimento em si, já exige de todos nós a compreensão de três pilares cruciais, são eles, o pilar espiritual, o pilar cultural, e o pilar de desenvolvimento evolutivo pessoal. Do espiritual, nós que cremos precisamos nos conscientizar plenamente da fé em Deus, sendo essa, a base maior, nos posicionamos naquele que elegemos como o mais alto, o sublime, o poder maior sobre nosso viver, esse é Deus, acima de tudo em todos. Do cultural, nós precisamos saber, entender e questionar também, tudo o que nos fez e ainda faz pessoas em sociedade, do princípio até o presente momento da nossa história em vida, como chegamos até aqui, e assim tomar conhecimento do nosso papel existencial, nossa responsabilidade social principalmente. Do desenvolvimento evolutivo pessoal, temos tudo o que envolve nossa formação como indivíduos na sociedade em que vivemos. Esse processo é complexo e lento, constituindo-se do berço, até nosso sepultamento em terra, assim principia no seio familiar com seu costume e tradição, e avança a sociedade adentro, escola, lazer, profissão, religião etc. Esses são os estágios, as principais estações do conhecimento, que vão estabelecer a pessoa e seus valores existenciais, a sua visão de mundo e o seu papel dentro dele. A teologia perpassa, todas essas etapas, uma a uma, na edificação daquele que crê em Deus, é pela teologia que o crente vai organizar-se na jornada do conhecimento para a vida, agora que lhe crê. A negligência nisto é responsável direta, pela veneração da ignorância totêmica, que reina hoje entre os crentes e também no mundo inteiro, como podemos ver, a olhos nus. Como matéria de conhecimento, eu preciso muito te dizer que teologia de inteligências, foi gerada, foi organizada, idealizada e sistematizada como conteúdo de enfrentamento direto, ao culto da ignorância totêmica. Como cada qual de vocês todos, eu parti do zero, cheio de dúvidas, com muito medo também, cheio de expectativas infantis, carregado de crenças fantasiosas, que me limitaram, até enfrentá-las uma após outra, e ainda o faço, só para saber. Acredito hoje que minha dedicação foi contemplada por Deus, que me instruiu pelo Espírito Santo, nos estudos da interioridade pessoal, das principais personagens bíblicas, mergulhei buscando conhecer seu coração, sua mente, seu entendimento, seu comportamento, sua espiritualidade, sua filosofia de vida etc. Essa foi a jornada, que me entregou a teologia que desenvolvo, e ainda estarei desenvolvendo todos os meus dias em vida, é como acredito com toda sinceridade. Agora, eu te convido para essa mesma luta, compartilhando esse saber e conhecimento com você, pois recebendo ele, será seu também em parte, pelo menos no que te tocar a alma, essa é a verdade. No próximo minho webinário, discorrerei cada pergunta que te apresentei como barreira e objeção ao saber teológico, até lá. Mesmo que não tenha gostado, compartilhe esse saber com alguém, conectando um diálogo a seu respeito, estarás ajudando este, com essa ação no espírito, essa pulsão da transcendência, porque eu creio que você, é alguém que está em Deus. Graça e paz em Cristo. Deste irmão e amigo, teólogo de Jaume Amelo.